Eu sou o Capitão José Antônio Barbosa, Capitão R1 do Exército. A vida militar sempre me chamou a atenção, mas eu inicialmente nunca pensei em incorporar no Exército, na Brigada de Paraquedistas, no ano de incorporação. Então, fui de certa forma influenciado por um colega da turma de 75, o Jorge, que era um vizinho, e conversando com ele, então ele falou sobre salto de paraquedas, sobre treinamento, etc. Isso aí me chamou a atenção porque eu sempre gostei do risco da atividade de movimento, sempre gostei de movimento. Então, achei que seria uma coisa bacana ir para a Brigada paraquedista, mas eu não tinha noção de como era a coisa lá dentro, bastante diferente do que eu pensava inicialmente. Mas aí você tem que se adaptar e prosseguir, já que você escolheu. Então, eu fiz a minha inscrição como voluntário, porque a tropa paraquedista é uma tropa de voluntários, em 1976, aliás, em 75, quando eu fiz o meu, a minha, o registro do certificado, né, pediguei o certificado para incorporar no Exército. Eu sou filho de uma família de pessoas simples, né, meu pai e minha mãe são, eram paraibanos, já faleceram, e eu sou o quinto filho de uma família de cinco homens. Então, dali, eu iniciei, então, essa minha caminhada. A vida na Brigada é como se fosse uma confraria, né, nós somos irmãos, né. E o paraquedista, ele se reconhece, né, se respeita, ele se completa, né, como profissional, né, tanto é que a nossa tropa é a única tropa em que o brevê não muda de cor. O nosso general usa o brevê prateado, o nosso soldado mais recruta também usa o mesmo brevê prateado, né. Então, é uma igualdade, é uma imandade, porque nós vivemos do risco e no risco todo o tempo, né. O trabalho físico é exigido diariamente, preparação técnica exigida diariamente e preparação permanente para a ação. A Brigada paraquedista tem essa característica, é uma tropa que se mobiliza com muita rapidez de facilidade e tendo o avião para deslocamento, é, ela pode ser lançada em qualquer parte do país a curto prazo. É isso que nos une. A missão da Colômbia era uma missão de extremo risco, né, já vinha sendo cumprida desde quatro anos anteriores. Começou com o Batalhão de Forças Especiais, né, e as equipes depois foram se mesclando. Né, e como eu era, já era da área de segurança, né, então eu fui designado para essa missão. A missão, a gente recebia o rádio de Brasília com clareza, né, missão desacompanhado e de risco. Não se orienta levar familiares, mesmo porque se nós tivéssemos que fazer a evacuação da autoridade e demais autoridades brasileiras, empresários e brasileiros na Colômbia para o Brasil, nós não podíamos estar preocupados com familiares. Nós tínhamos que estar dedicados à missão, né. Então, mostrei o documento até para minha esposa, mas a situação lá não era muito conveniente. A guerrilha estava em torno de 50 quilômetros de Bogotá, estava acampada. Então, ela briga o tempo todo, ela combate o tempo todo e eles entravam, saíam, entravam, saíam. O sul de Bogotá era tomado praticamente pelas milícias urbanas, eles agiam muito dentro da capital, né, e daí para frente, quando depois nós chegamos, o exército conseguiu rechaçar algumas frentes que estavam nessas posições a 50 quilômetros, a coisa começou a diminuir um pouco de pressão, mas as ações eram frequentes, eram frequentes. Tivemos oportunidade lá de eles fecharem um quarteirão e sequestrar e levar veículos e pessoas de pancada, 14, que eles chamavam lá de furgonetas, essas SUVs, né, chamavam lá, eles gostavam muito desses carros, das picape, porque eles atuavam muito na selva, né. Então, eles sequestravam e matavam, explodiam, atacavam unidades, usavam aí as pipetas, né, que eram botijões de gás com explosivos que eles lançavam, tipo granadas de morteiro para dentro das unidades militares, essas ações eram sempre de madrugada, o negócio era muito sério, muito sério. Então, foi uma experiência excelente. Para mim, como operador da área de segurança, foi uma experiência fora de série. E para mim foi gratificante, realmente gratificante, coroar a minha carreira, né, nessa missão, né, porque a minha carreira foi toda voltada para a área de segurança e inteligência. Hoje, inteligência, antigamente eram informações. Então, é voltada mais para a segurança. Eu passei muito tempo na segurança pessoal. E para mim foi uma maravilha. Eu desci e logo assumi a segurança da equipe da primeira-dama e, a partir daí, comecei a auxiliar no planejamento, na doutrina, né, eu era da parte de doutrina, da parte de operações, da divisão de operações, né, da presidência da república. Naquela época, ela era o Departamento de Segurança Presidencial, hoje a Secretaria de Segurança Presidencial, né, evoluiu e cresceu. Então, eu tive a oportunidade de colaborar com a experiência, ajudar na doutrina e na parte tática operacional, na parte de rua, né. Essa história da Goiaba é muito interessante, porque todo lugar que você serve em área operacional, tem sempre alguma coisa para caracterizar aquele grupo, né, aquele momento. Então, lá na presidência da república, era farofa e goiaba, né. Então, quando você estava em reunião, conversando sobre algum assunto, a gente dizia que os caras estavam farofando, safarofando. Às vezes, até o chefe mesmo, estava em reunião lá e, ó, a farofa lá, dessa farofa aí vai sair problema para a gente. Aí, começava a rapaziada a brincar, né, era uma forma da gente descontrair. E a Goiaba, essa Goiaba, ela veio, ela veio mais do companheiro da Marinha. Ele, ele, de vez em quando, ele esquecia do nome de um equipamento qualquer, ele fala, pô, essa Goiaba aí, sabe. Aí eu peguei esse costume, né, de falar que tudo é Goiaba, né. Tudo é Goiaba. Do alfinete ao foguete. Eu dediquei a minha vida toda, a minha carreira ao Brasil. A minha vida toda, a minha família. Tudo que eu fiz foi com foco na minha família. Tudo que eu conquistei foi com pensamento neles. E isso, pra mim, foi uma coisa grandiosa, né, que ainda me impulsiona. Né, e eu não me desvenciei dos meus pais porque eles estão aqui, né, estão aqui o tempo todo. E a minha família, meus garotos, minha esposa. Aos pais eu dediquei todo o meu trabalho. 35 anos de serviço. Brasil acima de tudo.